Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Guido, nutricionista. Seja bem-vindo ao meu canal e ao vídeo de hoje. Trouxe um tema que eu sei que muita gente sofre, que é estômago alto. Algumas pessoas nem têm muita barriga ou são magras, mas tem aquela bola aqui na região do estômago. Existe muita coisa envolvida por trás daquele estômago alto. Quase nunca é gordura ou só gordura. Você tem que mudar algumas coisas na sua rotina, incluir algumas coisas, excluir algumas coisas pra que esse estômago comece a murchar e a sua barriga fique mais desinchada, mais bonitinha. Já tenho vários vídeos sobre barriga aqui no canal, tenho vídeo que eu já fiz sobre estômago alto no passado, mas como sempre tem uma dica nova, alguma novidade, alguma coisa diferente pra contar e ensinar pra vocês, eu resolvi fazer uma nova versão agora no final de 2018. Então, vamos lá, pega papel e caneta aí, tem bastante coisa pra gente conversar hoje. Quero agradecer a todos que já são inscritos no canal, que deixam like, que deixam comentário, que deixam rolar alguns comerciais. Muito obrigada pela participação de vocês. Nosso canal só cresce. E se você ainda não é inscrito, se você é novo aqui, se é a sua primeira vez, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade, que eu trago vídeos novos quase todos os dias. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu quero te ensinar é uma técnica que eu nomeei, chamada técnica dos 80%. Eu sempre falo disso aqui nos meus vídeos sobre barriga ou sobre estômago alto, que é a ação de você comer e não deixar o seu estômago estufar. Ou seja, você vai imaginar mais ou menos o quanto seria 80% do seu estômago, ou seja, um estômago quase cheio, e você só vai comer aquilo por refeição. Ou seja, eu não quero que você encha 100% ou até mais, que é o que acontece com muita gente, né? Come, já não aguenta mais, já tá cheio e ainda continua comendo. Então isso é péssimo. Se você tem estômago alto, você nunca pode deixar isso acontecer. No começo é estranho, você vai sentir fome, vai parecer que você tá meio vazio, mas é só assim pra você criar disciplina e fazer o seu estômago murchar. Nosso estômago é como se fosse uma bexiga. Então se você fica atacando comida, comida, bebida e líquido, ele vai dilatando. Todas as suas refeições. Pode ser café da manhã, lanchinho da manhã, tarde, almoço, jantar, qualquer uma. Independente se seja uma refeição maior ou menor. Você nunca vai comer até ficar totalmente cheio. Comece a fazer isso certinho todo dia pra você ver. Depois de uma semana, sua barriga já estará diferente. Número 2, eu trouxe um combo de manipulados aqui que vai te ajudar muito a melhorar a digestão. Aquela sensação de azia, de estômago estufado, de estômago alto. Que é enzimas digestivas. Esse aqui é um mix. E esse aqui é o Lactobacillus gasseri. Os dois foram manipulados pela Oficial Farma. Eu tenho provado vários produtos da Oficial Farma, por isso que eu estou vindo aqui contar o que eu tenho achado, o que eu tenho sentido e indicar pra vocês os que eu gosto. Enzimas digestivas. Basicamente, a função delas é ajudar o seu corpo, o seu estômago a quebrar proteínas, gorduras, carboidratos, fibras, várias coisas. Existem vários tipos de enzimas diferentes. E esse complexo aqui da Oficial Farma tem uma combinação de várias enzimas. Essa é a cápsula. Você vai tomar de uma a duas cápsulas por refeição. Geralmente, refeições menores, como lanchinhos, eu indico uma cápsula. E refeições maiores, como café da manhã, almoço e jantar, ou horários que você coma mais, eu indico duas. Quando você for sair pra comer fora, por exemplo, você for numa festa, que você sabe que você vai comer alguma coisinha a mais. Ou uma refeição livre, que você vai comer um pouco mais de carboidrato, um pouco mais de gordura, pode usar até três. Eu sempre, quando eu saio, carrego comigo enzima digestiva, porque quem tá acostumado a fazer uma dieta mais limpa durante a semana, é só sair e comer alguma coisa que tenha queijo, alguma coisa que seja frita, alguma coisa com mais açúcar, que, nossa, parece que você comeu um boi, não é assim? Tenho certeza que quem faz uma alimentação mais saudável, mais basiquinha, se sente muito cheio, muito estofado cada vez que sai pra comer fora. Às vezes você até escolheu uma coisa saudável, você foi num restaurante, pegou uma salada, uma omelete, um frango, mas o restaurante prepara comida diferente do que você prepara. Enzima digestiva ajuda muito, o marido também toma, ele é viciado, quando ele sai pra comer os churrascos dele, as carnes, as picanhas da vida, tem que levar enzima, né? Essa aqui da Oficial Pharma tem bromelina, papaina, protease, lipase e pancreatina. Quem quiser um vídeo pra que eu possa falar detalhes sobre enzima digestiva, deixa aqui pra mim nos comentários que eu posso fazer. Se eu for começar a explicar um por um, esse vídeo vai ficar muito longo e eu tenho um monte de coisa pra falar hoje, mas se você tiver interesse em conhecer melhor as enzimas e ver quais são os benefícios, além de melhorar a digestão, eu posso fazer um vídeo só sobre ela. E aqui eu tenho o Lactobacillus, que é probiótico. Os probióticos melhoram sua saúde intestinal, reduzem a informação de gases, de desconforto, de empachamento. Quando você tem mais bactérias boas dentro do seu intestino, a sua digestão e a absorção são mais fáceis. Quando você une enzimas digestivas com probióticos, no caso o Lactobacillus, eu adoro esse aqui. Estou usando, tem pouco tempo, já estou gostando bastante, ajuda muito, além de ajudar na digestão, também ajuda no funcionamento intestinal. É um combo bem legal pra quem sofre com azia, má digestão e fica aquela coisa entalada aqui no estômago, que é uma das principais causas do estômago alto. Vou deixar um link aqui abaixo pra que vocês possam achar esses produtos na Oficial Pharma e comprar com desconto, melhor ainda. Número 3. Cinta modeladora. Cinta não emagrece, cinta não faz milagres, cinta não faz queimar gordura, mas ela ajuda a segurar a sua estrutura corporal. Se você tem estômago alto, você precisa usar cinta, pelo menos nos períodos antes e durante, um pouquinho após as refeições. Você não gosta muito de cinta, não aguenta usar por muitas horas? Coloca uma horinha de comer e fica até umas duas horas após, principalmente as maiores refeições. Se você aceita numa boa, pode passar grande parte do dia com a cinta, desde que ela não esteja prejudicando a sua circulação, respiração e tudo mais. A cinta vai te ajudar no controle daquela regra dos 80%. Como eu falei, você não pode comer demais. A cinta vai te ajudar a melhorar essa consciência. Porque se você não usa nada, às vezes você começa a comer, 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 quando viu já comeu a mais. O que não é saudável, o que não é legal. Muitas vezes é gula. Então não estou aqui falando que você tem que usar cinta pra não comer, não é isso? Estou falando que você pode usar cinta pra te ajudar nesse controle de comer o suficiente alimentos saudáveis que vão nutrir o seu corpo e não vão alimentar a sua gula, por exemplo. Número 4. Pare de tomar líquidos junto com as refeições. Quanto mais líquido pode ser água você toma junto com o alimento, mais difícil será a sua digestão e mais o seu estômago vai dilatar. Então nada, corta tudo. Suco, água, chá, café, água de coco. Nada, nada, nada. Tome água um pouco antes das refeições e durante a comida, só comida. Número 5. Abandone água com gás, qualquer bebida com gás e álcool. Todos eles estufam e dilatam o seu estômago. Até mesmo refrigerante zero, H2O, pode ser diet, light, não interessa. Se tiver gás, o nome já diz. Vai aumentar a sua formação de gás. E vai estufar e dilatar o seu estômago. Então, tchau. Mais uma dica, mastigue bem os alimentos que você come. Por quê? Quando você engole tudo muito rápido, o seu estômago recebe pedaços muito grandes de alimentos. Então aquilo fica ali pra sempre, digerindo, digerindo, digerindo. E você começa a sentir aquela sensação de que a digestão não acontece, não acontece, não acontece. Até mesmo as enzimas digestivas, às vezes, não vão conseguir te ajudar nisso. Então tem que mastigar muito bem cada garfada que você coloca na boca. Fazer com que o alimento vire uma pasta mesmo. Ah, Giovana, mas eu como e sinto muito seco. Por isso que eu sinto a necessidade de tomar algum líquido. Coloque mais legumes, verduras, folhas. Eles são ricos em água. Acrescenta um molhinho de tomate, por exemplo, pra molhar aquele alimento. Mas faça um esforço. Por isso que eu não indico comer em frente à TV, em frente ao computador. Porque você vai só engolindo, engolindo, engolindo. Nem presta atenção no que está comendo. Tem que mastigar melhor sim, pra que o alimento chegue como se fosse uma pastinha. E não dilate o seu estômago. Mais uma coisa, postura. Se você é daqueles que senta sim, que anda sim. E relaxa o estômago ainda. Você vai ter um estômago alto. Vai ter um estômago dilatado. Você sempre tem que manter a consciência de manter uma postura ereta. Barriga contraída. E a cinta pode te ajudar muito nisso também. Como a cinta te aperta, toda hora você vai lembrar que tem que... Apertar o abdômen, contrai o abdômen também. A postura parece que não tem nada a ver com o acúmulo de gordura. Ou de estômago alto. Mas faz toda a diferença. Mais uma coisa que muita gente pensa que não tem muito a ver. Mas tem tudo a ver com a aparência da sua barriga. Que é o controle de estresse e ansiedade. Por duas razões. Primeiro, quando você está muito estressado, muito ansioso, você come mais. Você quer comer mais carboidrato. Você come mais rápido. Às vezes, você não faz escolhas alimentares corretas. Quem é que quer comer um prato de salada quando está super estressado, nervoso? Você já quer um carboidrato, você já quer um doce, você já quer um lanche. Parece que aquilo vai te aliviar o estresse. E realmente alivia um pouco ali na hora. Mas depois do estresse, eles voltam em dobro. Então tem que tomar cuidado. Segundo, quanto mais ansioso e estressado você fica, mais hormônio do estresse você libera. Que é o cortisol. E o cortisol aumenta a resistência à insulina. Que faz com que você acumule mais gordura na barriga. Resumindo, quanto mais estressado e ansioso você é, mais gordura na barriga você tem a chance de acumular. Você tem que encontrar formas de controlar isso na sua vida. Eu já tenho vídeos aqui no canal sobre como diminuir a ansiedade, suplementos que ajudam no controle do estresse e ansiedade. Dá uma fuçada aqui no canal Giovana Guido, que eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar. Mais uma dica. Comece a cozinhar com óleo de coco. Muita gente me pergunta, Giovana, qual o melhor óleo pra cozinhar? Que óleo você usa pra cozinhar? Então esquece esses óleos amarelos de cozinha que a gente compra no mercado. Invista mais um pouquinho, sim. Muitas vezes é necessário você investir um pouquinho mais pra ter uma coisa melhor. Compre um potinho de óleo de coco. Use bem pouquinho e comece a cozinhar todos os seus alimentos com óleo de coco. Os legumes, as verduras, as carnes, os ovos. Tudo que você fizer, refogado ou cozido, você coloca um pouquinho de óleo de coco. O óleo de coco é o único óleo rico em triglicérides de cadeia média. Os TCNs. Eles aceleram o metabolismo e aumentam a queima de gordura, principalmente na região abdominal. Sem contar que o óleo de coco é super saudável, vai facilitar a sua digestão, vai lubrificar seu intestino e deixar a aparência do seu abdômen bem melhor. Agora uma coisa muito importante, principalmente pra aquelas pessoas que não são muito organizadas ou que não tem um cardápio pra seguir, uma coisa ali pra seguir. Eu quero que você comece a anotar tudo o que você come. Então compra uma agenda, compra um caderninho todo dia, você vai anotar tudo o que você come e ao final da semana você vai analisar. Porque pode ser que você esteja comendo mais do que pensa. É muito interessante isso. Quando você coloca na ponta do papel, você olha, nossa eu comi tudo isso. Você tem que ser bem honesto nas anotações, realmente colocar tudo o que comeu, o que bebeu, tudo o que beliscou, tudo o que comeu no meio do dia, no meio da tarde, que pegou na bolsa, que pegou no carro. Tem que anotar tudo e fazer uma autoanálise no final da semana. E se você notar que realmente sua alimentação tá bem bagunçada, você não sabe o que você está comendo, está comendo a mais, está furando muito a dieta, o ideal é que você tenha algo pra seguir. Pra quem não sabe, eu tenho um programa online chamado Abdomen Fit, vou deixar o link abaixo pra que vocês possam dar uma olhada. É um programa exclusivo pra membros, você pode adquirir no meu site. E lá você tem toda uma parte teórica, com o e-book cheio de explicações e dicas, com vídeo-aulas cheias de explicações e dicas, e eu tenho cardápios e receitas pra que você possa seguir e reduzir o estômago e o abdômen. Tenho certeza que o Abdomen Fit pode te ajudar caso você esteja tentando desinchar o estômago, tentando perder barriga e não esteja tendo resultados. E por último, jejum intermitente, mas também pode ser comer pouquinho de 3 em 3 horas ou 4 em 4 horas. As duas estratégias funcionam sim. Jejum intermitente é muito interessante pra perder barriga, pra secar aquela gordurinha que resta, pra deixar o seu estômago vazio por mais tempo. Isso vai ajudar a baixar o estômago alto. Porém, é completamente possível emagrecer, desinchar e perder o estômago alto, comendo várias vezes ao dia também. Tudo vai depender do que você come e da quantidade que você come. Se você é adepto ao jejum, não venha criticar as pessoas que comem de 3 em 3 horas. Se você é adepto de comer em 3 em 3 horas, não venha criticar as pessoas que fazem jejum. As duas estratégias são boas, as duas estratégias dão certo. Tudo vai depender da pessoa, tudo vai depender da adaptação de cada um. Tem gente que começa a fazer um tipo de dieta, usar um tipo de estratégia, se dá bem, tem resultado e comece a criticar as outras pessoas, as outras dietas. Não faça isso. O ideal é que você teste as duas e vê qual que o seu corpo responde melhor, vê qual que você gosta mais, vê qual lhe traz mais resultados. As duas são nota 10. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Dá uma olhada no link abaixo pra adquirir os manipulados. Lá no site tem mais informações, mais explicações. Lembra de usar o cupom desconto que eu deixei. E segundo, dá uma olhada também no meu programa Abdomen Fit. Se você tiver interesse, se você estiver precisando de uma ajuda pra resolver esse seu problema de barriga e estômago alto, eu vou ficar muito feliz em te ajudar com essa missão. Deixa o like aqui pra mim. Deixa nos comentários quais são as coisas que você não conhecia dessas dicas de hoje. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.